Com duas lutas e duas vitórias no UFC, o atleta Potiguar, Rony Marques, volta à batalha no UFC São Paulo, dia 19 de janeiro. Rony, como é que você se preparou para esse combate? A preparação, já tinha feito uma base lá em Natal, tive a felicidade de participar também, o pontapé inicial do Campo do Cigano também, que me ajudou muito e já me deixou no ritmo bom de treino. Assim que marcaram a luta, eu vim aqui para o Dedé, aqui para a Nova União, a nossa sede, e estou dando continuidade aos treinos, aí os treinos estão fortes e com certeza no dia da luta eu vou estar muito bem preparado para trazer essa vitória para o nosso país. Vai mais no corpo, Rony. Calma, Rony, calma, calma. Beleza, Rony. Bom, fala para a gente um pouquinho sobre o seu adversário, o que você sabe sobre ele? É um cara duro, um cara que é invicto, ainda não perdeu, um cara que tem duas lutas na organização, duas vitórias, inclusive vem de um belo nocaute sobre um brasileiro, o Rafael Sapo. Esse é um cara que mostra bastante perigo nessa arma que ele nocauteou o Sapo, que é no chute, em algumas lutas ele, antes de entrar na UFC, eu vi que ele é um cara que consegue também dar knockdash nos caras com esse golpe, com chute. E eu estou treinando em cima disso aí, com certeza lá no dia da luta eu vou estar muito bem treinado, e sabendo a tática certa de fazer para neutralizar o jogo dele. Bom, deixando um pouco as lutas de lado, quem é o Rony Marques? Fala um pouco da sua história para a gente. Eu sou um cara muito família, sou um cara que gosta de estar sempre com meus amigos, estar reunindo com os amigos nos finais de semana, gosto de ir na praia com minha família, com minha esposa, meus filhos também. Adoro estar com minha família, sou um cara muito família, gosto muito de estar com eles. No final de semana eu tenho que reunir com todos os amigos, fazer confraternizações. Sou um cara muito tranquilo, eu saio também, às vezes não sou um cara muito de festa, mas às vezes eu tenho que sair um pouco com minha esposa, que ela trabalha a semana toda, no final de semana eu tenho que levar ela para dar uma desopilada, mas por mim eu nem saio, até às vezes me chamam de chato, eu prefiro pegar uma praia do que sair à noite. Mas esse aí, eu sou um cara muito tranquilo, meu dia a dia é muito tranquilo, e como eu já citei antes, sou um cara muito família, gosto de treinar, fazer meus treinos, independente de ter luta ou não, eu gosto de estar sempre treinando, mantendo meu foco, e isso aí é o que eu friso para a minha vida. Tá certo, Rony, olha, muito obrigada pela entrevista e para fechar, uma mensagem. Eu quero agradecer a todos os fãs aí que deixam suas mensagens lá, nos apoiando aí, e quero contar com a torcida de todos os brasileiros aí, meu irmão, esse cara que eu vou lutar, o Ander Craig, é um cara que já ganhou dois brasileiros, e vamos quebrar esse tabu aí, lutou com dois brasileiros, dois nocautes, espero quebrar esse tabu aí e trazer essa vitória para o nosso país aí, com certeza. E levar essa vitória para a minha comunidade lá, para a Vila de Ponta Negra em Natal, se Deus quiser, a galera vai estar mandando energia positiva para mim, junto com a minha família, e se Deus quiser, pode esperar que vai ser uma bela vitória.